Fala pessoal, bem, dando continuidade ao vídeo anterior, hoje vim fazer a prática com vocês sobre a intensidade do vídeo anterior. Bem, a intensidade é nada menos que o volume, é a diferença entre um som fraco e um som forte. O som forte tem intensidade da onda sonora maior e o som fraco menor. A intensidade é o som fraco e um som fraco menor.